Se tiver algum problema, vocês dêem um grito aí. Ok. A gente já está aparecendo aí para vocês? Eu acho que sim. Estou aqui aparecendo. Acho que o meu vídeo não funcionou. Você está aparecendo, Robson. O Leonardo está... Ok. Boa tarde, pessoal. Ela está chegando aí também. Vou compartilhar aqui já com ela. O Leonardo eu não estou ouvindo, então não sei se ele está falando alguma coisa. Leonardo? Oi? Xí. Posso ir começando aqui também. Tá bom. Eu vou sair aqui e qualquer coisa vocês chamam aqui. A gente vê o que faz, tá bom? Ok. Ok. Vou iniciando aqui. Vou apresentar aqui. Espero que está todo mundo bem. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante, que é a Security Software Supply Chain. É um assunto bem importante aí sobre segurança. Ainda mais a gente falando de cadeias produtivas de software, né? Isso é extremamente importante. Então, primeira coisa aqui, eu vou me apresentar. Espero que o Léo já tenha chegado aí também até o fim da minha apresentação. Bom, meu nome é Robson Firmino, né? Trabalho mais de 10 anos aí com desenvolvimento de software. Trabalhei muito tempo com integração de software, né? Trabalhei com plataformas de integração, quando surgiu lá a arquitetura orientada a serviços, né? O famoso SOA. Trabalhei vários anos com Java, arquitetura de software baseada em Java. Trabalhei também, hoje, trabalho como especialista, sou especialista de development no Inter. Tô gostando bastante, uma empresa muito dinâmica, bem interessante de se trabalhar. Também sou pai de dois filhos, né? O Samuel, de 12 anos, e a Fernanda, de 4 anos. E como eu gostei que o rapaz aí falou mais cedo, né? Nos tempos vagos, eu trabalho com outras coisas. No tempo oficial, eu estou com eles, né? Vamos lá. O Léo, será que o Léo já chegou aí? Não, não. Vamos conectar aí, ele segue. Então, vamos falar um pouquinho da nossa agenda, né? O que é o Software Security Supply Chain? Explicar um pouquinho o que é essa cadeia. Exemplos de ataques, ok? O SBOM, que é algo interessante da gente entender, e uma ferramenta chamada ZIFT. Assinatura de imagens, que é o, talvez, o carro-chefe que nós vamos falar. O PostSign, como essa ferramenta que assina imagens, tá? Validação de políticas, e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho, vamos ter um demo aqui, espero que dê tudo certo também, né? Que é a parte prática aí do que nós vamos falar. Deixa eu ver se o Léo já voltou aqui. Já voltou aí, Léo? Ainda não. Acho que não. Vamos seguindo aqui. Bom, se a gente pegar aí, né, pessoal, nós temos visto aí nos últimos, nos últimos tempos aí, várias, vários casos, né, de acesso a software, de casos de segurança mesmo, né? A gente colocou alguns exemplos do que tem acontecido aí no ambiente corporativo. Hoje, não somente nós temos um caso de hacker, né, um hacker num local tentando acessar uma plataforma, mas existem problemas de hackers, né? Existem hoje plataformas de hackers, ou seja, existe, na verdade, muito bem sincronizado o trabalho de hacker para capturar dados, para também, né, ali, sequestrar dados de empresas e, com isso, ganhar dinheiro a respeito disso. Né, dessa forma, né, fazendo aí o sequestro, certo? Bom, então, o custo estimado de prejuízo com cyber crime no mundo, até 2025, tá beirando aí 10,5 trilhões, tá? Isso aí, nós temos uma fonte aí que é a Cyber Security Ventures, que previu isso. A gente acredita que esse número aí seja até um pouco maior do que isso, né? Seja um pouco, isso aí é uma previsão, mas acreditamos que isso possa ser até maior. E esse aí é um extremo motivador, né, para que possamos criar mecanismos e ferramentas para que a cadeia de software, ela seja segura, para que ela seja feita de forma que seja, tenhamos mecanismos cada vez mais amigáveis para que a nossa cadeia de software dentro de Kubernetes seja segura, tá? Bom, quando a gente fala de security supply chain, nós temos aí uma cadeia, né, ou seja, é uma cadeia de desenvolvimento de software, né, onde envolve lá pipeline, desenvolve alguns passos, né, esses passos que são, já hoje já faz, né, nós temos um desenvolvedor que desenvolve código, né, de alguma forma, esse desenvolvedor, ele gera código, esse código ele sobe lá para um git, né, para uma ferramenta onde que ele armazena esse código, ele pode então fazer o build desse código, ou seja, ele vai compilar esse código, né, vai gerar pacotes desse código, né, nesse build também serão envolvidos, se o pessoal lembrar aí de Java, né, por exemplo, vão ter várias dependências, né, a gente constrói software em cima de softwares, né, então vamos ter vários frameworks, várias dependências que fazem o meu software ser gerado aí. No final disso eu vou gerar então um pacote disso tudo, né, vou fazer um pacote disso tudo, e vou, no final alguém vai consumir isso, né, dentro da linha de raciocínio que nós estamos colocando aqui, nós vamos fazer exatamente o desenvolvimento, o código fonte e qual vai ser os nossos pontos-chave aqui, nosso consumidor vai ser o Kubernetes, tá, dentro da cadeia nós estamos comentando aqui, ok? Bom, quais vão ser os nossos pontos-chave aqui? Nós poderíamos falar aqui de alguns pontos, né, nós vamos definir três locais onde que nós vamos falar mais aqui dentro da nossa palestra. Então a gente vai focar aqui no empacotamento, ou seja, hoje a gente empacota aí software dentro de imagens, né, no consumidor, né, então, ou seja, eu vou gerar imagens assinadas, essa é a ideia, eu vou ter um consumidor lá que eu vou ter uma política de validação para esse consumidor, ou seja, dentro do Kubernetes eu só vou subir pacotes, ou seja, nesse caso aqui imagens, vou subir recursos que sejam validados, que sejam assinados, né, E também eu consigo, nas dependências, assinar essas dependências através do S-BOM, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens aqui, as letras aqui A, B, até E, elas dizem para a gente quais são os vários passos, os vários momentos que a gente pode ser atacado numa cadeia, né, então desde o desenvolvimento, né, ou se a gente não fizer um code review, eu posso ser atacado por um hacker, como também eu posso não ser atacado por um hacker, mas eu tenho um código que foi mal escrito, né, que oferece vulnerabilidades, né, então se a gente pegar esse ponto aqui, por exemplo, seria um ponto onde que ou um hacker, ou talvez até a própria má construção do meu software, ela indica algum problema, né, eu posso ter a saída aqui do meu fonte, que pode ser hackeado, e meu código possa ser substituído de alguma forma, né, Então aqui eu tenho vários pontos, e a gente então, dentro do nosso exemplo aqui, a gente vai trabalhar com essa, com esses, com esses, alguns pontos aqui, né, onde que vai encaixar aí o D, o E, o D, o E, o G, H, tá, e o E. Bom, então o que é esse BOM? Pessoal, tá tudo bem aí na apresentação? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui no chat. E tá, tá tudo bem aí? Tá, tá tranquilo, sim. Ah, então tá bom. Bom, só o Leonardo que não voltou, aí eu tô de olho aqui, se ele voltar eu puxo, mas tá tranquilo. Ah, então tá bom. Bom, então o que é o S-BOM? O S-BOM, então, é Software View of Materials. Do que é feito o meu software? Na verdade, o que acontece? São informações, são metadados a respeito das minhas dependências. Ou seja, quando a gente vai construir um software, e eu vi esse exemplo, eu gostei muito, e se a gente pega qualquer dependência e põe dentro desse software, a gente empacota dentro do nosso software, é a mesma coisa de a gente pegar, por exemplo, um pendrive na rua, chegar na nossa empresa e espetar esse pendrive no nosso equipamento, na nossa rede. Ou seja, nós estamos incluindo vulnerabilidades que a gente não sabe a respeito do que aquele software é feito, né? Então, o S-BOM, ele é uma maneira da gente saber ter informações a respeito de todo esse pacote, de toda essa cadeia, né? Ele vai me oferecer metadados a respeito do meu framework ali, dos meus pacotes que estão sendo anexados ao meu software, das minhas dependências. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que o meu pacote seja cada vez mais transparente, é um processo seguro de desenvolvimento, né? Então, eu não posso ter na minha cadeia, na minha cadeia de produção, eu tenho que gerenciar esse risco, né? Eu tenho que ter esse gerenciamento de vulnerabilidades. E o S-BOM é um padrão formatado onde que eu vou conseguir ter essas informações, né? Vou conseguir anexar esses artefatos aí. Então, ou seja, nós vamos construir uma imagem onde dentro dessa imagem eu vou ter o S-BOM que me dê informações e através dessas informações metadados, eu consigo analisar e verificar se aquela dependência está coerente com o meu software, né? Então, aqui tem um exemplo do SPDX, o Document Containers, o que que esse S-BOM vai conter, né? O Document Creation Information, o Packet Information, o File Information, o Snip Information, né? Por exemplo, eu vou saber qual que é a linguagem que aquele Packet foi criado, né? Aquela dependência foi criada e daí vai. Bom, então, aqui está um exemplo, né? Do S-BOM, né? Então, aqui vai ter um software que vai ter as informações, os metadados, tá? Então, aqui você vai ter lá o Identifier, Description, né? A Program Language, então, ou seja, você vai saber aqui informações a respeito daquela sua dependência. Bom, então, o S-BOM, existe uma ferramenta chamada Zipte, que ela cria S-BOM, né? Ela consegue fazer isso, então, a gente deixou aqui um exemplo dela sendo executada e quem tiver mais aí interesse, né? Em buscar, você pode procurar sobre essa ferramenta chamada Zipte, que ela vai ter essas informações sobre o S-BOM. Bom, então, chegando aqui nas assinaturas de imagens Docker. Motivações, né? Então, por que eu assino alguma coisa? É para que eu estabeleça confiança, para eu ter reconhecimento daquele processo. Então, hoje, não vale mais eu pegar uma imagem qualquer, né? Que é o mesmo caso aí que eu falei a respeito de pegar um pendrive e subir no ambiente, eu pegar uma imagem qualquer e subir no meu ambiente Kubernetes. Isso é extremamente... Eu estou adicionando vulnerabilidades, estou deixando minha cadeia extremamente fragilizada. Então, eu preciso... Um dos meios de estabelecer confiança é gerar, é fazer essas assinaturas. Estabelecer proveniência, ou seja, se eu estabeleço uma assinatura, eu sei quem está... Qual que é a origem daquela informação? Eu sei quem gerou aquela imagem, né? Então, eu tenho essa informação. Definir essas atestações, verificação de autenticidade. Ou seja, eu defino atestados para aquela imagem, né? E existem várias ferramentas, né? Então, existem algumas ferramentas que trabalham nesse sentido. A gente utilizou aqui, para esse exemplo e para fazer assinatura de imagens, uma ferramenta chamada Cosign. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Cosign. Oi, pessoal. Vocês me escutam agora? Te escuto, Léo. Estão me vendo também? Vendo. Estou te vendo, Léo. Tá, legal. Desculpa, pessoal. Falha catastrófica aqui. Com certeza não roda no Kubernetes aqui o meu Chrome. Eu posso apresentar essa parte, Robson? Do Cosign? Depois você assume. Tá bom. Bom, desculpa, pessoal, pelas falhas técnicas. Bom, retomando aí do ponto que o Robson estava falando. O que é o Cosign, na verdade? Como parte desse ecossistema de... Para os seus times trabalharem de forma segura, principalmente Compensers, essa ferramenta. Então, o Cosign, o grande objetivo dele é que ele fornecesse uma CLI que fosse fácil, intuitiva e, principalmente, que fornecesse os princípios de segurança básico para o pessoal conseguir assinar artefatos. Então, quando a gente fala artefatos relacionados ao supply chain, o Robson já explicou isso, a gente está falando de imagens, nós estamos falando S-BOM, nós estamos falando de scan de vulnerabilidades. E o Cosign hoje é uma ferramenta que está pegando muita importância, principalmente depois que a gente viu todos esses ataques relativos a ransomware e outros aí famosos, né? Que está pegando bastante relevância no mundo open source e até nas empresas como uma alternativa para a gente conseguir trazer um pouco dessa verificabilidade para containers de imagens Docker no geral. Pode ir para frente. O processo de assinatura não é muito diferente do que a gente já conhece, né? Quando você quer assinar qualquer tipo de artefato, você sempre vai trabalhar com essa questão de chaves. Então, você tem chaves, a chave privada que é de posse, né? Quem não é transferível, é de posse do proprietário. Você tem a chave pública que qualquer um pode acessar. E quando você quer assinar qualquer tipo de artefato, você vai utilizar essa combinação de chaves públicas e privadas, né? De forma que você assina com a chave privada e transmite a chave pública. E aí a pessoa pode utilizar a chave pública para validar se a assinatura foi feita por você ou não. Próximo. E quando a gente está falando de assinatura, não é só uma questão de imagens, né? É muito importante a gente ter em mente que daqui para frente, o supply chain seguro de ponta a ponta vai ser cada vez mais demandado. Então, a gente tem que ter ferramentas que suportem a gente assinar a imagem, rodar scan de vulnerabilidades, assinar essa scan, os resultados de teste, o S-BOM e outros artefatos que qualquer empresa achar relevante para garantir a confiabilidade daquele produto de software que está sendo fornecido ou instalado no seu Kubernetes. Próximo, Robson. A gente criou para efeito de demo um repositório e vocês podem depois acessar aí. Lá nesse repositório a gente, de forma bem simples, tenta demonstrar como é que é a geração do S-BOM via GitHub Actions, né? Na verdade, como é que você gera S-BOM, como é que você assina uma imagem, enfim. Podem ficar à vontade e contribuir lá também. Bom, do ponto de vista de política de validação, o que é importante, né? Uma vez que você assinou essa imagem via pipeline, sei lá, no GitLab, no Jinx, ou qualquer tipo de ferramenta de CI, antes de você aplicar essa imagem no seu Kubernetes, você vai ter que fazer validação. E o Kubernetes tem seus próprios mecanismos para garantir que o que está entrando no cluster é válido. Esse mecanismo é bem conhecido, é o Admission Controller. E tem um software open source também atrelado a CNCF, que é o Gatekeeper. Então, qual que é a ideia do Gatekeeper? Ele é uma implementação de Admission Controller, que permite que você crie políticas e validações e constraints, né? De forma bastante flexível, ele é rápido, né? Tem uma linguagem... É rápido, nem tão rápido para você aprender, para você manter e para você implementar novas regras. Ele tem bastante facilidade e é totalmente integrado com o ecossistema de Kubernetes. Então, qualquer administrador de Kubernetes consegue instalar o Gatekeeper e em poucas horas aí já tem alguma coisa funcional. Isso é importante para começar a testar. Pode ir para o próximo, Rob. Bom, do ponto de vista de 6CD, a gente quis ilustrar aqui onde que entra, na verdade, né? É num pipeline de 6CD ou integração contínua ou continuous delivery, onde que entraria essa parte de assinatura. Então, nessa figura de exemplo aqui, como é que funcionaria o fluxo, né? O desenvolvedor faz o comite do código, por exemplo, no Git. No caso, GitHub, nessa figura. Isso vai fazer... vai provocar a execução de um pipeline. Esse pipeline vai assinar a imagem, possivelmente com a sua própria chave, seu próprio par, e vai solicitar, nesse caso, por exemplo, através do Gira, que alguém, um ser humano, aprove a assinatura dessa imagem. Então, essa pessoa vai receber essa tarefa, vai aprovar, e interagindo lá com o ecossistema do Cosign, SIG Store, essa imagem vai ser assinada, utilizando o padrão Open Connect, vai ser atrelado a um e-mail, né? Se vocês depois tiverem a curiosidade de olhar o padrão Keyless, que o pessoal está implementando, é justamente a possibilidade de você assinar, não usando um par de chaves públicas e privadas, mas usando certificados gerados, atrelados à sua identidade na web. Por exemplo, o login no Google poderia te identificar. Uma vez que essa imagem é assinada, o pipeline termina, e aí essa imagem é publicada no repositório lá do Dock Hub, com todas as suas assinaturas. Até a próxima, Robson. E do ponto de vista de entrega contínua, é onde entrou, de fato, a validação dessas assinaturas. Então, imagina que um administrador ou um outro desenvolvedor vai rodar um pipeline de entrega contínua, que faz referência a uma imagem que está ou não assinada. Essa requisição vai entrar no QBAPI Server, que já está configurado para rodar o Gatekeeper. O Gatekeeper vai fazer a avaliação das políticas que estão configuradas, e aí, se tudo der certo, se estiver dentro do que é esperado, essa aplicação vai ser aprovada. Por exemplo, se a assinatura não existir ou tiver sido forjada por outra pessoa, a política vai recusar isso. Então, nós vamos ver isso agora no demo, não é, Robson? Isso aí. Beleza. Bom, então, o demo aqui, a gente colocando em prática, o que a gente tentou explicar aí nos slides, então, a gente vai pegar aqui a parte de uma imagem que ela foi gerada, a gente passou por aquele processo lá da pipeline, a pipeline assinou, então, a gente vai demonstrar aqui e rodar alguns comandos que serão também validados lá pelo Gatekeeper mais para frente. Então, a gente montou um demo aqui para a gente não esquecer de nada. Então, a primeira coisa, a gente estava lidando, checando, se a imagem, aquela versão 0041, se ela foi assinada, por exemplo, por alguém, se alguém aprovou a assinatura daquela imagem. Então, eu preciso ter, por exemplo, aqui um e-mail, como o Léo falou ali, a Léo tem a própria chave do Google, então, por exemplo, essa imagem que a gente buscou aqui através do Cosign, ela foi aprovada, a assinatura dela, por esse e-mail aqui, que é o meu e-mail. Então, ele trouxe essas informações. Eu poderia ter, além desse e-mail, eu poderia ter vários outros. Eu poderia adicionar essa imagem num fluxo onde eu vou ter vários aprovadores de assinatura e vai validar essa imagem. Além disso também, o Léo chegou a comentar lá que nós temos uma assinatura que ela é feita pelo próprio GitHub através da chave pública que a gente gerou lá. Então, a gente vai validar aqui, pesquisar, para a gente checar se essa imagem aqui, ela está assinada pelo próprio GitHub Actions lá, que foi quem rodou o pipeline. Então, a gente tem a informação que ele foi realmente assinado e junto com essa assinatura, a gente tem o char, que é exatamente o git char, que é a informação de quando o desenvolvedor fez o commit. Então, eu consigo também bater essa informação para saber se é exatamente a mesma coisa que o desenvolvedor comitou, se não houve nenhuma mudança disso ao longo do tempo, se alguém conseguiu hackear e alterar isso. Então, a gente tem informações que são valiosas para a gente aí. Outra informação que está anexada a essa imagem é o SBOM, que são aquelas informações que a gente falou que a gente pode adicionar para as nossas dependências. Então, junto a essa imagem aqui assinada, nós temos todo o SBOM relacionado a ela. Então, aqui, se eu der um enter aqui para rodar, aqui ele vai trazer para a gente, são metadados relacionados às dependências daquela imagem. Então, aqui a gente tem muitas informações, o name, a version, o tipo. Então, aqui eu poderia, por exemplo, bloquear, criar uma validação que bloqueasse alguma dependência que a gente sabe que não deve entrar nessa imagem. Então, eu vou só sair aqui. As informações são muitas. Bom, então a gente vai para a parte de implementação da política. Como o Leo comentou, a gente usou o Gatekeeper. E no Gatekeeper aqui, ele usa uma linguagem declarativa, o OPA. E, basicamente, aqui nós fizemos três violations, né? São três, você escreve violation aqui no OPA. Então, a gente escreveu três violations. A primeira violation, ela fala o seguinte, ela verifica se tem algum e-mail anexado. Lá no início da apresentação do tema aqui, a gente viu que tinha o meu e-mail, Robson Termina, Robson GMA, anexado. Então, ele vai verificar se existem e-mails anexados como aprovadores dessa assinatura. As próximas duas violations, ela vai validar se o repositório que aquela imagem está vindo, ela é um repositório que eu confio. Como eu comentei lá, se não é, alguém pegou alguma coisa aí na internet, alguma imagem qualquer, e está subindo dentro do meu Kubernetes. Então, eu valido tanto o containers quanto o init containers para validar se estão dentro de um repositório que eu confio. E essas informações que a gente escreveu, esse código escrito, ele vai ser batido aqui, ele vai ser validado contra uma constraint. Essa constraint aqui do Gatekeeper, ela vai validar o seguinte, se o meu namespace é production, se o meu e-mail é o Leo G. Silva, se existe esse e-mail na minha assinatura, o meu repositório é esse docker.io barra Leo G. Silva aqui. Nesse caso, a gente pode até notar o seguinte, a minha imagem, a imagem que eu estou validando aqui, ela está assinada por Robson Firmino. E aqui, eu estou batendo aqui contra um e-mail que é o Leo G. Silva. Então, provavelmente, essa vai ser uma regra que a minha imagem não vai conseguir subir no meu ambiente Kubernetes, porque está fora aqui do que deveria estar. Não está de acordo com as políticas. Então, eu vou tentar fazer aqui o deploy de um pod aqui não assinado, de uma imagem não assinada. Só mostrando aqui o pod que eu estou tentando subir, uma imagem que eu estou tentando subir, que é uma imagem do Alpine Latest lá, que não tem nenhuma assinatura, que não tem nada a ver com o meu Kubernetes, não tem nada a ver com a minha linha produtiva, a minha cadeia de suprimentos aqui. Então, se eu tentar subir ela, aplicar essa imagem no meu Kubernetes, o que vai acontecer? Ele vai bater a constraint de acordo com o que eu escrevi no OPA. E o que ele vai fazer para mim? Opa, essa imagem, você deve prover um e-mail Robson Firmino. Essa imagem provém um e-mail Robson Firmino, que não é o que eu quero. E ela não é de repositórios válidos. Ela é de um repositório docker.io barra Alpine. Não é de um repositório que eu aceite. Só que a gente pode, a gente queria exemplificar aqui, que eu posso mudar as políticas de maneira bem rápida aqui, bem prática, bem dinâmica. Então, se eu pegar o meu Gatekeeper lá, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha política, que a gente vê lá, para o meu e-mail, Robson Firmino, e para demonstrar para vocês que é fácil e simples a gente fazer uma atualização de configuração das políticas do Gatekeeper. Então, eu vou aplicar essa nova configuração. Ok, já está aplicado no ambiente. E agora, o que eu vou tentar fazer? Vou pegar a imagem assinada que nós temos, assinada com o meu, eu aprovei a assinatura. Então, quando eu aprovo a assinatura, e o Cosign assina para a gente, através daquele método keyless. Então, eu vou tentar fazer o deploy dessa imagem no nosso ambiente. Vou imprimir aqui o pod. Então, é o exemplo que a gente tem lá, o 0041, já é de um repositório válido, e vou tentar, então, aplicar essa imagem assinada no nosso ambiente. Então, olha só. Criamos o pod, então, agora foi aceito. Ele validou, o Gatekeeper validou as regras, fez o evaluate of policies. Nós vamos verificar se esse cara realmente está disponível agora no ambiente. Aí, ó, acabamos de subir um pod, dessa imagem assinada, tem 21 segundos de idade aí. certo? Então, era esse o demo que a gente tinha aqui. Então, eu vou passar para você aqui. Não? Vai novamente? Estou falando não muda. Acho que os pontos importantes que a gente queria trazer para vocês, né, no tempo que a gente tinha, é que essa questão de déficit sequeóps, né, foi muito falado no passado, mas eu acho que está cada vez mais relevante, dado que a quantidade de eventos de cybercrimes que têm acontecido estão aumentando, né, muita gente indo para a cloud, mas ainda é muito complicado tocar projetos de segurança, ou projetos relativos a qualquer um desses assuntos de supply chain seguro, entender ferramentas, demanda treinamento, gente especializada, então, enfim, não podemos deixar para amanhã, temos que trazer esse assunto para os nossos líderes, para as nossas empresas hoje, tá? É uma coisa que a gente aprendeu usando um pouco o Cosign, né, é que o X é fundamental, né, você não pode dar para o seu desenvolvedor ferramentas extremamente complexas, porque na hora que ele for trabalhar com um ecossistema complexo, ele vai eventualmente tentar burlar aquilo, porque sempre vai ter um prazo apertado, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar, então, é importante dar uma boa experiência, não só para quem... ... ... ... ... ... ... a gente tem que ter projetos consistentes para isso, como tudo que deve ser feito, né? Vai para o próximo... E é isso, pessoal, a mensagem que a gente queria passar hoje, nossos contatos estão aí, estamos à disposição. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para a gente. Deixar aqui, você verifica as perguntas aí, não. Tá, a primeira pergunta do Kleber, a proteção de runtime seria algo parecido com o IPS? Na verdade, quando a gente está falando de proteção de runtime no Kubernetes, o Gatekeeper, se eu entendi bem a sua pergunta, né, o Gatekeeper, ele está fazendo esse papel de proteção das requisições que entram no cluster, tá? Oi, Leonardo, eu acho que essas perguntas aqui eram da palestra anterior do... Ah, da palestra anterior. Ah, tá, deixa eu ver se tem alguma nova aqui. Eu não achei nenhuma, pessoal, não fez nenhuma pergunta. Ah, entendi. Eu estava monitorando aqui. Ah, tá, jóia. Se alguém tiver alguma pergunta aí, usem o Q&A e o pessoal responde aqui. Mas também a gente está estourando no tempo aqui e essa é a hora da pausa para o almoço também. Exato. Vocês querem fazer mais algum comentário, Robson e Leonardo? Por mim, né, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Precisando saber mais aí sobre Secure to Supply Chain, pode procurar a gente, fique à vontade. Estamos à disposição. Muito obrigado aos organizadores por esse tempo, por esse espaço. E fiquem em nossos contatos. Só falar aí que nós estamos disponíveis. Eu peço desculpa mais uma vez pela pane computacional. Agradeço novamente a oportunidade. Panato, complementando o que você falou, você está correto. Realmente não é um produto do Google, o COSAI. Ele é um produto open source. Tem muita gente de outras empresas contribuindo. Então, acho que valeu pela sua dica ali no chat. E é isso. Agradeço, pessoal. O contato está à disposição. Um abraço. Beleza. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa agora. Voltaremos às 2h05 do horário do Brasil. E a gente vai desligar aqui o streaming e vai ficar parado até a volta, tá? Boa almoço para todos. Outra coisa, se tiverem dúvidas ainda, podem colocar no chat que as pessoas vão estar aqui respondendo ainda. Valeu. Bom almoço. E aí E aí E aí E aí